Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o vídeo de hoje é uma mensagem de Arcanjo Miguel, tá? Essa leitura, ela vem na intenção de ajuda, mas para te ajudar naquilo que mais está te incomodando nesse momento, tá? Então pode ser um problema financeiro, pode ser uma doença, pode ser um problema de relacionamento, a falta de um emprego, tá? Então, firma aí o teu pensamento no que está te incomodando, o que está tirando o teu sono agora e a gente vai ver o que que Arcanjo Miguel fala para vocês sobre essa situação, tá? Então, Arcanjo Miguel vem em seu socorro, tá? Vamos ver de que forma que ele pode te ajudar e o que que vocês têm que fazer também para sair dessa situação, para ajudar de uma forma mais rápida, tá? Lembrando, eu estou com a corrente de reiki, tá? Então quem quiser, deixa aí nos comentários o seu nome, tá? Ou as iniciais do seu nome e a sua data de nascimento, não esquece, gente, deixa a data de nascimento, tá? O nome mais a data de nascimento é o nosso endereço cósmico, né? Então deixa que é muito mais fácil de você receber a energia. Quem deixa só o nome, infelizmente, eu não consigo colocar na lista, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa o teu like claro, deixa o teu comentário, é muito gostoso ver vocês compartilhando as histórias de vocês, os resultados da leitura, isso só anima a continuar e a fazer mais vídeo, tá certo? Agradeço de coração a todos vocês. Então vamos ver o que Miguel traz aqui para quem escolheu essa opção, para quem vai escolher essas opções, tá? Então a 1, eu tenho a garrafinha, tá? Com o olho grego e a 2 é a garrafinha da fé, tá? Então se você precisar, pausa o vídeo, se concentra, se tiver mais de um problema e quiser ouvir aí as duas opções também, fica à vontade, tá? Faz o que o teu coração mandar nesse momento. E vamos lá então, vamos ver o que que Arcanjo Miguel traz para vocês nesse momento. Vamos ver o refresco que ele traz para a vida de vocês. Vamos começar aqui, garrafinha de número 1, tá? Pensa aí no teu problema. Vamos ver qual que é a solução para tudo isso que você está passando. Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui esse jogo ele já abre, né? Falando... De algumas pessoas que estão realmente muito cansadas, né? Pode ser aqui que você seja tipo aquele arrimo de família, né? Você que está sustentando tudo, você que está bancando a casa, está bancando inclusive as contas dos outros, né? Não é só um bancar a casa, é bancar a conta dos outros. Parece que você está assumindo mais responsabilidade do que você pode nesse momento. E eu vejo você muito cansado, né? Parece que está para acontecer um colapso físico aí, né? Está seguindo as suas obrigações, está muito difícil, mas está seguindo, né? Arcanjo Miguel fala aqui também, assim... Provavelmente, você está nessa situação toda, sobrecarregado, cansado, enfim... Porque teve uma falta de planejamento, né? Você assumiu mais riscos, talvez, do que você pudesse suportar, tá? E, gente, isso não é na maldade, tá? Às vezes, na emoção, no desespero da situação, você acaba falando, deixa que eu assumo, né? Bate no peito e fala, deixa que eu assumo. Porque, às vezes, você também quer se provar mais forte, ou quer se provar muito forte, tá? Então, Arcanjo Miguel fala ainda que você precisa persistir um pouquinho, tá? Precisa, às vezes, ultrapassar um pouquinho os teus limites, tá? Aqui não é teimosia, aqui é persistir um pouquinho. Mesmo porque, nessa leitura aqui, você que assumiu essa responsabilidade muito grande, de você que está cansado de tudo isso, parece que você é uma pessoa que não vai dar um braço a torcer, né? Você não vai jogar a toalha aí e falar, ah, não, eu não aguento, né? Você vai ultrapassar os seus limites. E aqui, realmente, eu vejo você ultrapassando os seus limites. Só que tem uma coisa, né? Arcanjo Miguel, aqui, ele está trazendo algum tipo de colaboração para a tua vida. Ele está falando que entra alguém para colaborar, tá? Por quê? Porque aqui você vai ter, você vai assumir uma outra tarefa, mas é uma tarefa que você gosta, tá? É, alguma situação nova que acontece aí na tua vida, pode ser muito no campo profissional isso. Então, pode ser que alguém te proponha algum negócio, né? Aqui, parece que algum investimento até pode acontecer. Então, você vai ter que tirar do lado, de um lado e vai ter que cobrir outro, né? E para isso, você vai precisar da ajuda das pessoas que estão na tua volta, tá? Então, Arcanjo Miguel vem trazendo essa boa notícia, pelo menos para você, tá? E daí, o que ele fala? Que agora, nesse ponto sim, você precisa definir os seus objetivos, tá? Você precisa ter consciência do que realmente você vai fazer nesse negócio aqui que você vai entrar, nessa situação que vai, inclusive, né? Aqui, a longo prazo, vai melhorar a tua vida financeira, tá? Então, aqui, assim, se você é uma pessoa que banca a casa e ninguém te ajuda, é hora de dar um grande basta nisso, tá? É hora de colocar as pessoas para trabalhar, é hora de colocar as pessoas para se mexer, para ajudar, enfim. Porque aqui tem muita gente assim, a pessoa sai cedo de casa, trabalha o dia inteiro, volta, tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que fazer tudo, né? E quem está dentro de casa está lá, pezão para cima, sentado no sofá, assistindo TV. Então, a vida não é assim, tá? Então, o Arcanjo Miguel, o que ele fala? Que a princípio, você até tinha prazer, né? Em sustentar essas pessoas, em sustentar sua casa, enfim. Só que agora ele fala que chega, ele está dando um basta nessa situação, tá? Porque isso virou um fardo muito grande, isso está trazendo um cansaço que daqui a pouco vai acabar pegando no teu corpo físico, né? Uma hora vai ter um piripaque aí, e se você não para, a gente sabe que a vida te para, tá? Porque assim, você que escolheu essa opção aqui, é uma pessoa que já era para ter conquistado muito sucesso, muita segurança, muita estabilidade na tua vida, né? Não conquistou porque fez mais pelos outros, e outra coisa, né? Os outros aqui não reconhecem absolutamente nada do que você faz, tá? É capaz ainda de falar, eu falei para você, fez porque quis, né? Então tem uma ingratidão muito grande vindo de fora para você, tá? São Miguel ainda fala assim, ó, quando você tomar essa atitude, começar a dividir tarefas, começar a dividir contas, obrigações, tem alguém aqui que vai se fazer muito de vítima, tá? Então tem alguém que vai falar, ai, eu não posso, né? Ai, eu não consigo, ai, eu estou doente, ai, eu tenho, eu não tenho capacidade, entendeu? E na verdade é preguiça, né? É aquela pessoa que gosta de procrastinar, né? Aquela pessoa que gosta de ficar o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. E São Miguel fala, põe essa pessoa para andar, tá? Põe essa pessoa para se mexer, tá? Aqui, sabe qual a impressão que me dá? Que é uma pessoa aí, né, que ajuda a travar a tua vida, do teu convívio. Essa pessoa, parece que ela teve um baque emocional, né? A que parece muito o rompimento de um relacionamento. E ela espera que venha o príncipe encantado no cavalo branco resgatá-lo. Ou o príncipe ou a princesa, hein? Depende do que você gosta, depende do que essa pessoa gosta, tá? Só que São Miguel fala que não, tá? É uma pessoa que está muito voltada, né? Que te atrapalha bastante, que trava a tua vida. É uma pessoa que está muito voltada só para relacionamento. É uma pessoa que não quer nada da vida, né? Não quer crescer, né? Se essa pessoa que eu estou falando, que você sabe que está só procurando um relacionamento e na verdade é... Me veio um termo ruim na cabeça, não posso falar. Mas assim, aquela pessoa que procura, procura, procura e é só o próprio Chernoboy, sabe? Aqui pode ser uma pessoa até que trabalhe, né? Mas claro, essa pessoa não vai contribuir com você, né? Vamos supor que seja um filho teu, uma filha tua, né? Está procurando só um namorado, uma namorada, né? Todo o dinheiro que ela ganha, provavelmente ela gasta embalada. Mas quando você fala assim, ah, vamos contribuir para dentro de casa, né? Sei lá, paga a conta da luz, paga a conta da água, ela nunca pode. Ela sempre está quebrada, ela sempre está no negativo. Então assim, essa é uma postura que é o que o Miguel fala. Essa pessoa que está aí convivendo com você, está dependendo de você. Na verdade, ela não precisa, né? Para ela é bastante cômodo também, tá? Então, isso aqui acaba travando a tua vida. Só que vai chegar o momento que você não vai aguentar mais, né? Como você já não está aguentando. Porque aqui muitas pessoas trabalham, não porque gostam, né? Ou estão no emprego atual, na ocupação atual, não porque gostam. Mas sim, porque tem essa necessidade. Que às vezes pode ser uma colocação que é bem remunerada. Que consegue suprir todas as suas necessidades básicas, pelo menos, tá? E aqui também não tem sobra de dinheiro. Só que, como eu falei para vocês, entra uma nova proposta de negócio. Entra boas notícias aqui na questão financeira. Só que para isso, você tem que desvincular dessa pessoa que está aí travando o teu caminho, tá? Então, essa aqui foi a primeira mensagem de Arcange Miguel da opção número 1. Vamos ver o que mais que ele traz aí, tá? Aqui é uma situação, assim, desesperadora. E outra, tá? São Miguel fala, não se sinta culpado. Ou culpada, tá? Delegue. Não se sinta culpado se você precisar dar uma prensa nessa pessoa, tá? Tem muita gente que acha que a vida é só abalada e namorar. Esquece das contas, das responsabilidades e que vai ficar velho. Então, vamos combinar que essa pessoa aqui está precisando de um belo acorda para a vida, tá? Vamos ver o que mais que São Miguel traz aqui. Olha, ele vem falando assim, ó. Você, às vezes, dá muita abertura para as pessoas falarem, né? Entra em discussões que são desnecessárias. Isso acaba sugando a tua energia, né? Então, ele fala assim, não entra em confronto. Você dá o seu recado, se a pessoa quiser falar alguma coisa, ok. Ela fala, mas evita debater, tá? Evita discussão, guarda o que você pensa, às vezes, o que você quer falar. Porque, às vezes, na hora, no calor, na emoção, você quer jogar um monte de coisa na cara da pessoa, quer falar um monte de coisa, né? Está nervoso. Às vezes, a pessoa vem brigar, vem reclamar para você. E, às vezes, você quer jogar na cara dele, né? Ou dela. Então, São Miguel fala, guarda isso para você, tá? Respira fundo, calma. Que uma hora... Eu sempre falo, né? A paciência, assim, as pessoas não gostam de ouvir essa palavra, nem calma, nem paciência. Mas a paciência é nossa melhor amiga, tá? Porque, assim, quando a gente está nessa... Discutir de cabeça quente é a pior coisa que tem, né? Porque a gente sempre fala o que não deve. Então, espera, tá? O universo sempre cria uma oportunidade e esse assunto volta à tona, só que com os ânimos mais calmos e você consegue falar a sua verdade, né? O seu ponto de vista de forma muito mais clara, né? De forma muito mais ampla, né? De forma mais sincera, até, tá? Bom, Arcanjo Miguel vem falando assim, ó... Você aqui precisa, né? Para lidar com essa situação que está te desequilibrando muito, né? Ele fala, primeiro, você precisa encontrar um equilíbrio aí, porque ou você é muito emocional ou você é muito racional, tá? Ou, às vezes, você quer sair falando... Como eu acabei de falar, você quer sair falando tudo, né? Toda a sua verdade, né? Acaba sendo um pouco austero até, né? Para a gente não falar, às vezes, grosseiro ou grosseira. E, às vezes, você muda completamente. Você pode ser aquela pessoa extremamente calma, amigável, né? É super equilibrado, conselheiro ou conselheira. Então, Arcanjo Miguel fala assim, você tem que encontrar esse equilíbrio, tá? Gente, é uma frase que eu repito praticamente quase todo vídeo. Não é o que fala, é sempre como você fala com as pessoas, tá? Vamos ver o que mais que Arcanjo Miguel vem trazendo aqui. Ó, assim, você tem tudo aqui para alcançar esse equilíbrio que você está precisando nessa situação que você pensou aí, tá? A gente viu que o jogo tem novas oportunidades para acontecer na tua vida. A que marca muito o campo profissional ou financeiro, enfim, pode ser, né? Você pode adequar isso para outra área da tua vida, tá? E Arcanjo Miguel está falando assim, vem novas ideias, né? Vem outras ideias, além daquela, dessa nova profissão, dessa nova ocupação que pode acontecer na sua vida, ainda tem mais crescimento, tá? Você é uma pessoa que tem muita habilidade, tem muito potencial ainda para ser desenvolvido. É como se você tivesse um dom que você não colocasse em prática, tá? Então, o Arcanjo Miguel fala assim, é hora de você, claro, se equilibrar, razão e emoção, tá? Se abrir, né, para as novas oportunidades aí da vida, porque você fica pensando, ah, eu não faço tal coisa porque eu não vou dar conta. Vai dar conta porque você vai delegar para outras pessoas, tá? Que convivem aí com você. Isso pode ser numa situação empresarial também. Vamos supor que você tenha uma empresa, né? E você quer comandar tudo, tá? Você não quer delegar nada, né? Só que é hora de você delegar, porque aqui tem expansão também dessa empresa, né? Desse empreendimento, tá? Então, ele está trazendo para vocês. Essa questão da criatividade, né? Essas ideias, assim, que vão te trazer muito crescimento, esse desenvolvimento dos dons de vocês, né? Aqui ele traz, sim, momentos de paz, né? Momentos de mais tranquilidade, principalmente dentro ou dos teus amigos, ou do teu grupo de trabalho, ou da tua família. Aqui tem de muito a família, tá? Só que, parece que as coisas não estão te bastando, né? Parece que você vai chegar num ponto que você vai falar assim, Nossa, mas será que é isso mesmo? É, tá? Então, ele fala assim, para você tirar essas minhocas da cabeça, para você colocar os pingos nos is aqui, chamar, conversa, tô cansado, tô cansada, precisa de ajuda, tá? Porque ele aqui ainda traz para vocês, ele traz cura, Ele traz recuperação dessa situação, tá? Muitas pessoas parecem que têm vergonha de pedir ajuda, porque acha que a outra pessoa vai pensar que você é incapaz de fazer as coisas, né? De cumprir aí com os teus compromissos, principalmente no quesito financeiro, tá? Só que São Miguel fala que não, tá? Aqui tem, opa, bati em vocês. Aqui tem muita ajuda, aqui tem muito... Ih, gente, desculpa. Tem muita ajuda, tá? Tem muito compartilhamento, e aqui eu acho que com uma boa conversa, e uma boa mudança de atitudes sua, você consegue melhorar essa situação, tá? Você consegue fazer com que cada pessoa aqui assuma as suas próprias responsabilidades, tá? E você consegue, inclusive, se curar dessa situação toda, dessa dor, dessa inquietação, né? Muitos aqui, inclusive, não dormem à noite, né? Acorda pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou mudar tudo isso, tá? Então, o Miguel fala que tem recuperação aqui para vocês, tá? Olha, e como tem recuperação, gente? Quatro arcanos maiores. Isso é uma potência, é uma força tão grande, tá? O que ele está dizendo aqui? Que realmente, você é uma pessoa que precisa usar a força da inteligência, saber cobrar as pessoas, né? Fazer com que cada pessoa assuma o seu papel mesmo, tá? Então, ele vem falando isso, dessa força da sua inteligência, desse seu domínio, né? De você dominar os seus pensamentos, de você ser racional, tá? Aqui, é como se ele falasse um pouco de agressividade, né? Mas não aquela agressividade que leva à grosseria, tá? Se você está tratando com um filho, é assim, explica a situação e, tipo, você tem que fazer, entendeu? Aqui você não tem opção, sabe? É meio que impor a tua autoridade dentro dessa área aí que você precisa, tá? Por quê? Miguel está trazendo aqui um ciclo novo na tua vida, tá? Você está no momento de reavaliação nessa situação que mais está te atrapalhando, tá? E daí, o que ele vem falando? Que aqui tem uma renovação pra você, né? Tem sucesso em tudo isso. E daí, outra coisa, ele traz o desenvolvimento dos seus dons, né? Muitas pessoas aqui estão vivendo muito na vida prática, né? Só no dia a dia, só no material, só no trabalho, só no que é da sua rotina. E muitos aqui esqueceram que tem alguém lá em cima, né? Esse jogo me traz alguém desenvolvendo um dom. E aqui, é algo muito poderoso, esse dom. Sabe a impressão que dá? Que você sai de uma questão muito racional, né? Que você começa a sentir mais as coisas, tá? E esse sentir pode ser dando atenção principalmente à tua intuição, tá? E as coisas começam de alguma forma a se abrir pra você, né? As coisas começam a mudar. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, São Miguel fala que muitos têm um caminho espiritual que tá lá, tá esquecido, né? Tá deixado, tá colocado num canto. Então, ele fala que, por isso que ele tá pedindo, né? O jogo vem fechando com isso. Por isso que ele tá pedindo pra você delegar essas funções, porque tem outras coisas que você tem que se dedicar, né? Não é só a vida prática, tem outro negócio pra você e tem a tua vida espiritual, tá? Ele tá falando aqui de desenvolvimento de dons. Às vezes, você começou e você parou, tá? Ele traz ainda muita fé pra você, né? Trabalhar muito essa questão da fé, da espiritualidade, tá? Às vezes, você queria se desenvolver em alguma religião. Isso aqui, pra mim, tem a configuração de alguém que pode ser um sacerdote, uma sacerdotisa, um bruxão aí, uma bruxona, né? Aqui eu não vejo que você precise, necessariamente, trabalhar em grupos, tá? Às vezes, as pessoas acham que eu sou contra a religião. Gente, eu não sou de forma nenhuma contra a religião. Eu sou contra as prisões que acontecem dentro da religião, tá? É só isso. Então, São Miguel vem falando, foca, tá? Arruma tempo, né? É mais ou menos assim, né? Aqui tem meio que uma bronca. Dá seus pulos e cuida desse desenvolvimento espiritual. Claro, você é uma pessoa de fé, mas... Sabe quando tá faltando alguma coisa? Tá faltando um elemento ali? Você sabe o que tá faltando, né? Esse jogo traz você mexendo muito com o oculto, né? Mexendo com coisas, talvez, que você não conheça, né? Ou que você conheça, mas às vezes pode ter até um pouquinho de medo. E ele fala, se joga sem medo. É pra fazer o bem? Se joga, entendeu? É o desconhecido aqui entrando na tua vida, mas que vai te trazer, assim, uma virada sensacional. Porque aqui você cresce espiritualmente e aqui você cresce como pessoa, tá? Então, São Miguel vem pedindo essa dedicação a essa vida espiritual, tá bom? É legal porque aqui você deixa, né? De ser uma pessoa, talvez, que tá vivendo aqui no automático ou só na vida muito prática. E começa a entender que existe um novo mundo aí, né? Olha. Realmente, tá? São Miguel, ele traz aqui, é como se fosse uma passagem na tua vida. É como se você começasse a escrever um novo capítulo, tá? Ele fala que esse movimento é muito positivo. Eu até entendo, tá? Em alguns casos, você se dedicou muito, vamos supor, ao teu trabalho, à tua família. Deixou esse chamado, porque isso aqui é um chamado espiritual, né? Você não é obrigado, tá? Que isso fique bem claro. Mas aqui é um chamado espiritual, tá? Então, você deixou esse chamado, né? Não atendeu esse chamado, não quis seguir essa vida, ou não quis incluir, né? A vida espiritual aí, mais intensa na tua vida de hoje. É porque muitos tinham medo, tá? Talvez você teve uma experiência ruim, talvez você viu uma história que tinha um contexto espiritual aí dentro da tua família. Teve um final aí que não foi muito bom. Mas, São Miguel vem falando pra você, livre, né? Se livre dessa situação. Deixa essa carga, né? Este fardo no passado, tá? Porque aqui é uma situação que você tem que aceitar que de alguma forma ou outra, você deve trabalhar teu espiritual. Isso vai fazer bem pra você, tá? Ele tá trazendo aqui, ele fala que além de tudo, né? De ter essa abertura, esse novo capítulo da tua vida, ele traz bastante realização, tá? Parece que você se entende mais, você vai entrar num período onde você vai estar mais tranquilo, né? Ou tranquila com você mesmo, tá? Era uma situação que talvez você tivesse medo, mas que quando você entrar, você vai sentir assim, vai falar Nossa, por que eu não vesti essa roupa antes, né? Vai te caber muito bem, tá? Então, não ignora isso que São Miguel tá falando. Trabalha a tua espiritualidade de forma mais profunda, né? Todo jogo, se vocês notarem, ele veio encaminhando pra isso, né? Então, às vezes o grande problema da tua vida deve ser a falta de trabalhar mesmo a espiritualidade, né? E não é, não entendo como uma cobrança, mas às vezes é uma necessidade que você tem e você não consegue colocar isso pra fora. Isso ficou lá no teu inconsciente. Você sabe que falta alguma coisa, falta um clique ali, mas você não sabe de onde. Então, São Miguel tá trazendo isso à tona pra você trabalhar agora, tá? Você tem um potencial espiritual muito forte, né? Muito grande. Muitos médiuns aqui, a gente pode ter todo tipo de médiun, né? De incorporação, clarevidentes, inclusive. Tá? Médiuns também que sonham muito, tem muito recado em sonho, tá? Muita gente deixou de trabalhar a questão espiritual, a questão mediúnica, porque pode ter tido algum caso daquela pessoa próxima que só prevê tragédia, né? E eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, não é esse o caminho espiritual, né? A mediunidade não serve pra isso, só pra prever tragédia, tá? Serve pra ajudar na nossa caminhada aqui na Terra mesmo, né? A gente tá aqui, pelo menos é o que eu penso, pra gente evoluir como pessoa, né? E pra evoluir espiritualmente também. Eu acho que não dá pra desconectar tudo isso, tá? Então, São Miguel fala pra você assim, é como se você embarcasse, tá? Em uma grande aventura aqui na tua vida. É algo novo, né? É algo parece que até delicado, mas você vai descobrir os seus potenciais nessa área, né? O seu, um potencial muito, muito grande, né? Um potencial ilimitado. E ele fala outra coisa, não tenha pressa, tá? Vá no teu tempo, vá da tua forma. E também, não se prenda a ninguém, tá? Aqui, eu vejo que você pode ter um guru, tá? Mas não é aquela pessoa que te obriga a fazer as coisas. É aquela pessoa que te ensina a pensar, né? É aquela pessoa que, como eu falo, vai te ensinar a pescar, não vai te dar o peixe. Não vai te dar as coisas de mão beijada, tá? E ele finaliza aqui falando de uma colheita muito positiva na tua vida. E ele pede, não abandone, tá? Se você entrar nesse caminho, não abandone, né? Não que isso vai te causar algum prejuízo, mas atrasa um pouquinho a tua vida, né? Atrasa um pouquinho a tua evolução. Você vai se sentir muito bem nesse caminho. Então, vai atrás de cultivar a sua vida espiritual. Vai atrás dessa colheita, né? Que tá ali te esperando, né? É diante de todo esse trabalho aqui que você vai fazer. Tá certo? Vamos tirar aqui mais três cartinhas pra ver o que que Arcanjo Miguel quer falar, quer finalizar esse jogo aqui. Vamos lá. É, gente. O equilíbrio aqui é algo que vem forte nesse jogo, né? Porque a gente sabe que tem um desequilíbrio muito grande aí na tua vida mesmo. Ficou redundante, mas vocês me entendem. Então, assim, ele vem falando de um equilíbrio que tá por vir. Ele fala também dessa vida espiritual, dessa vida onde você tem que dar um pouquinho mais de atenção à tua intuição, tá? Ele fala também, assim, como tá tudo muito no automático, precisa trabalhar o amor na sua vida, né? E o amor é assim, é o dar e é o saber receber, né? É a questão da compaixão, né? Ele fala também pra algumas pessoas curarem algum tipo de relacionamento que passou pela tua vida, né? A gente tem Arcanjo Rafael aqui na mesa, tá? E isso pode ser qualquer tipo de relacionamento. Pode ser afetivo, pode ser familiar, pode ser amizade, não importa. Ele fala que você precisa curar algo pra você encontrar realmente o teu equilíbrio, pra você tá centrado no que você precisa fazer, tá? Porque tudo que você tá procurando tá pra chegar no teu caminho. Esse equilíbrio que você tanto busca na tua vida, ele tá pra chegar, tá? E aqui ainda aparece uma pessoa que vai ajudar você a se expressar melhor, né? Pra quem tá sozinho, eu sei que é uma leitura que não falou praticamente nada, né? Acho que não falou nada de relacionamento, mas muitas pessoas aqui, inclusive, buscam, né? Estão sozinhas e buscam um novo relacionamento, só que sem curar essa ferida aberta, nada chega, tá? É por isso que tá pedindo essa cura, porque tem uma melhora em relacionamento, tá? Aqui tem um novo amor pra chegar na tua vida, tá? E ele reforça aqui a necessidade de você pedir ou de você aceitar a ajuda dos outros, tá? Não é pra você carregar tudo sozinho, tudo sozinha nas suas costas, tá certo? Bom, essa foi a opção de número 1. Sucesso pra você, sucesso nas suas realizações. Que a Arcanjo Miguel aí possa te ajudar e possa te guiar nesse teu caminho. Vamos aqui pra opção número 2. Deixa eu só dar uma olhadinha na câmera, porque como eu bati... Vamos ver se não tá muito... Não. Vamos lá, então. Vamos ver o que que nosso querido Arcanjo Miguel traz aqui pra opção número 2. Então, lembrando, pensa aí no teu problema. Vamos ver se a gente encontra, né? No outro, deu até a raiz do problema e o que você tem que fazer. Vamos ver aqui como é que é. O que que o Miguel vai trazer aqui pra vocês. Vamos lá. Aqui temos um coraçãozinho muito machucado, né? Alguém foi iludido assim, manipulado de uma forma muito profunda, certo? Aqui pode ser tanto em relacionamento afetivo quanto em qualquer outro relacionamento. Mas aqui eu sinto uma dor muito profunda, né? Aqui parece que você se dedicou a alguma situação, né? Se dedicou a alguma pessoa e aqui teve uma separação, teve um afastamento, tá? Tem uma desesperança, esse jogo abre com uma desesperança muito grande. Parece que você não vê uma solução, não vê um futuro na tua vida, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, pode ser realmente um relacionamento amoroso, tá? Mas pode ser qualquer outra situação que tenha te ferido de forma tão profunda, né? Muitas pessoas aqui, inclusive, estão no fundo do poço, né? Se não estão, estão conseguindo sair agora, mas estão no fundo do poço, tá? Só que assim, São Miguel vem falando aqui, ele vem trazendo uma recuperação pra você, tá? Só que você precisa de vontade, né? Você precisa fazer aqui um pouquinho a tua parte, tá? Você precisa aceitar essa cura. Tá vindo uma cura aqui pra você, tá? Tá vindo aqui realmente, é como se fosse um período de abundância, é um período de sorte, mas que vai te levar pra cura, pra cura dessa situação, pra cura desse sentimento, né? Pra cura dessa... aqui pode ser uma puxada de tapete, inclusive, né? Aqui eu vejo uma pessoa, parece que soltando palavras doces na sua vida. Quando a pessoa te conquista, quando sabe que você tá na mão dela, a pessoa vai embora. Então, São Miguel fala que é hora, né, de aprender com essa situação, tá? E seguir em frente, né? Aqui se abre uma energia de cura na vida de vocês, se abre essa... Aqui é como se vocês recebessem uma bela carga de energia, tá? Então, aqui fala muito do perdão, né? E quando eu falo em perdão, não é que você tem que perdoar quem te feriu, quem te machucou, quem te manipulou, quem te traiu. Aqui é você tem que se perdoar, porque muitos aqui estão se culpando, né? Caiu no canto da sereia aí. Mas quem nunca, né, gente? Quem nunca aconteceu isso, que atire a primeira pedra. Então, São Miguel tá falando, tem um recomeço, um recomeço cheio de luz na sua vida, tá? Tem recomeços de sucesso, mas se limpa de tudo isso. Pra quem gosta de banho, faz um banho de rosa branca, acho que eu até já indiquei aqui no canal, tá? Três rosas brancas, né? Só as pétalas. Aquece a água, não ferve. Deixa as pétalas lá e vai pedindo essa clareza, essa limpeza pra tirar essa mágoa, tá? Coa esse banho, toma depois do teu banho de higiene. Pode tomar da cabeça pra baixo, tá? Você pode fazer esse banho uma vez por semana, inclusive, até você se sentir limpo. Porque aqui tá pedindo uma limpeza e eu acho que um banho, uma limpeza, não é só dentro, né? Aqui tá pedindo pra você se reequilibrar dessa forma, tá? Então, faça esse banho porque ele vai te ajudar muito nessa situação, tá? São Miguel vem falando assim, ó. Aqui a gente vê pessoas que foram injustiçadas mesmo, né? Aqui, além de ter esse dano emocional muito grande, você teve um dano financeiro gigante aqui, né? Tem muitas pessoas atoladas em dívidas. São Miguel fala que o que é certo vai vir pra você, tá? Aqui tem proteção, tem muita proteção espiritual, tá? Porque poderia ter sido bem pior nessa situação que você tá. Mas São Miguel vem trazendo. Vem trazendo essa cura. Vem falando pra você colaborar com essa cura. E vem trazendo o que é certo, o que é correto na tua vida, tá? Então, se você tá com medo de ficar sem dinheiro, tem pessoas que têm dívidas altas aqui de não conseguir pagar essa dívida, São Miguel fala pra você ter um pouquinho de cabeça fria, tá? Porque quem escolheu essa opção aqui, principalmente, tem muito sucesso. Esse jogo me traz muito dinheiro nessa primeira mão de cartas, tá? Então, traz uma espécie de recompensa por tudo que você já fez. Aqui fala de você alcançando a sua segurança financeira, tá? Você se dedicando bastante, você aprendendo coisas novas, inclusive, tá? O jogo tá me trazendo situações novas, né? Então, pode ser um novo curso ou um conhecimento que você tenha que você nunca colocou em prática pra ganhar dinheiro, tá? Então, ele vem trazendo essa abertura, essa limpeza emocional, que, claro, emocional mexeu com o teu financeiro, mas tem um novo início, né? Aqui também, a gente fala muito de mudanças, de novos ciclos, né? Mas aqui não é que as pessoas, às vezes, entendem como aquela mudança de 180 graus. Não, gente. Às vezes, é um setor da tua vida aí que precisa dar uma sacudida, que precisa mudar, tá? Só que assim, é inevitável, né? Isso vai refletir na tua vida inteira, tá? Então, tem um novo ciclo financeiro pra acontecer, sim, na vida de vocês, tá? Tem bastante trabalho, bastante dedicação envolvida, tá? Aqui ainda precisa de um pouquinho de paciência. E ele sempre fala, não desperdice as oportunidades, tá? E não fique enrolando e nem abandone nada pelo meio do caminho, tá bom? Vamos ver o que mais que São Miguel traz aqui. É, gente. Tem uma realização financeira, sem dúvida, na vida de vocês. Olha, São Miguel tá trazendo essa realização financeira, tá? São Miguel, ele tá falando de alguém aí, realmente, que vai colocar fim a um sofrimento. E aqui, é 100% voltado a um relacionamento afetivo, tá? Muitas pessoas aqui carregavam um relacionamento nas costas, acabou este relacionamento. E também tem um sofrimento muito grande envolvido. São Miguel fala aqui, já deu essa situação, tá? Você entra num processo de cura, né? Isso aqui é específico para relacionamentos, tá? Então, você entra nesse processo de cura. Eu não vejo retorno desse relacionamento, tá? Mas tem esse processo de cura muito profundo, né? Você finaliza essa etapa na tua vida. Você entende que isso já ficou no passado, tá? Como eu falei para vocês, ele traz a realização financeira. Tem muito trabalho, né? Tem muita dedicação. Conte com a ajuda das outras pessoas, tá? Que você não tem que fazer as coisas sozinho também, né? Às vezes, você pode contar com um amigo, com um familiar, com um colega de trabalho. Contratar alguém para trabalhar com você, tá? Então, ele fala que essa realização financeira, ela vem. Ela tem muita dedicação envolvida. E você não precisa fazer isso sozinho, tá? Ou sozinho, tá bom? Bom, São Miguel, ele vem trazendo aqui, assim, ele fala que muito, um período de tempo muito curto, você vai realizar um desejo muito profundo, né? Às vezes, é algo que só você sabe, tá? Às vezes, aquela vontade, às vezes, de adquirir alguma coisa, de montar uma empresa, né? Às vezes, você tem esse sonho guardado, não contou para ninguém. A realização desse sonho aqui também pode ser pagar uma dívida, né? Pode ser se livrar de uma situação que vinha há muito tempo te incomodando, tá? O que ele traz aqui é uma realização, mas essa realização, ela vai te trazer uma sensação tão boa. Sabe aquela felicidade mesmo? Sabe, deve ser mais ou menos a sensação, assim, a pessoa que ganha aquele grande prêmio, né? Ganha um grande presente, uma grande bênção, recebe a notícia da cura de uma doença que era praticamente incurável. É esse tipo de sentimento que você vai ter, é isso que você vai sentir dentro de você, tá? Tem uma realização chegando muito rápido, tá? Você nem imagina, mas tem um triunfo, né? Eu sinto, eu olho esse jogo, eu vejo muita felicidade, tá? Aqui, inclusive, traz algum tipo de solução emocional para você, tá? Então, para muitas pessoas, tem alguma situação aqui que você até pensava, nossa, isso não tem jeito, né? De forma nenhuma, tem, tá? Tudo tem jeito, né? Só a morte que não tem jeito, mas a maioria das coisas aqui tem jeito. Então, São Miguel vem trazendo essa realização a jato na tua vida, tá? Aqui ele vem falando também de recompensas, tá? Então, toda essa força de vontade que você está colocando para fazer as suas coisas, né? Ele pede para que você faça isso, para que você direcione a sua vida, tá? Direciona a sua vida para realizar o que você quer, não é só para pagar boleto, né? A gente está encarnado aqui para ser feliz, não só para pagar conta. Então, ele pede para você direcionar a tua vida para a tua realização emocional também, né? Para que você tenha esses bons sentimentos, tá? Para vibrar nessa positividade. Não ficar só dedicado, talvez, a trabalhar, né? A conquistar dinheiro, a pagar dívida. Ele fala que não, tá? Também precisa de um equilíbrio. Bom, São Miguel aqui, ele está trazendo ótimas... Gente, esse jogo aqui está falando muito de dinheiro, tá? Ele traz ótimas notícias em assuntos financeiros, tá? Em assuntos aqui, terrenos a gente pode falar, tá? Então, é uma nova ideia que surge, é alguém que chega e adianta alguma coisa para você. Eu sinto adiantamentos aqui acontecendo. Às vezes, você fecha um negócio e a pessoa fala assim, ah, isso eu vou poder te pagar daqui dois meses. Ou assim, eu quero parcelar em cinco vezes, daí a pessoa paga em duas. Sabe? Mais ou menos isso. Aqui parece que algum dinheiro é adiantado na tua vida, né? Aqui, esse adiantamento de dinheiro também, pode ser, sei lá, pode ser algum caso de justiça que você achou que ia demorar muito para receber e esse dinheiro cai rapidinho na tua conta, tá? Então, aqui as possibilidades, né? No campo financeiro estão muito abertas, tá? Eu vejo você aqui no futuro tendo uma vida financeira muito mais tranquila, muito mais estável, tá? São Miguel vem trazendo isso para você. Então, ele vem pedindo para você não ficar vibrando no desespero, no eu não consigo e no nada dá certo, tá? Tem muita limpeza acontecendo mesmo, mas tem essa abertura, tá? Tem muitas possibilidades aqui, tem ótimas notícias para a tua vida financeira. Vamos ver o que mais que ele traz aqui. Bom, gente, olha. Aqui, ele vem falando de relacionamentos extremamente felizes, tá? Eu vejo aqui muita gente casando, né? Muita gente que, inclusive, está sozinho aí, está sozinha há muito tempo, né? Encontra o teu parceiro, mas é aquele teu parceiro de vida, né? Aqui eu sinto uma pessoa, assim, é muito apaixonada por você, tá? Então, ele vem trazendo esse encontro de relacionamentos, né? Aqui, esse jogo está me trazendo casamento, mas, assim, bonitinho, né? Como manda o figurino e é rápido, tá? Aqui não é aquela história que você vai conhecer a pessoa, namorar cinco anos, noivar cinco, casa, fica seis meses casado e não dá certo, tá? Aqui, ele fala que é muito rápido e ele fala outra coisa, não tenha medo, né? Use a tua intuição também, claro, mas ele fala de muita comunicação, de muita interação, de muita integração entre vocês dois, tá? Tem um casal aqui extremamente feliz, conseguindo concretizar aí os planos de ficar junto muito rápido, tá? Quando a gente fala em relacionamento, às vezes é interessante quebrar essa história de tempo, né? Nossa, a pessoa, sei lá, conheceu há cinco meses e já casou. Gente, pode dar certo se você conhecer a pessoa em 15 dias está morando junto, você pode ter um relacionamento de 50 anos, como o contrário. Quando as pessoas aí namoram três, quatro, cinco anos, ficam noivos, casam, dá seis meses e o negócio não dá certo. Então, assim, o negócio de tempo é algo muito relativo, né? Cada um sabe o seu, tá? Se você é uma pessoa que age de forma rápida e pensada, esse relacionamento aqui é pra tua vida, tá? Agora, se você é uma pessoa que precisa analisar mais, planejar mais, né? Ter mais, vamos dizer assim, experiência com a pessoa, então isso não é pra você, tá? Isso aqui são pessoas corajosas, que querem viver a vida e não querem perder tempo, tá? Essa pessoa aqui, ela vem pra tua vida, sim. São decisões muito rápidas. Aqui é como se fosse um relacionamento kármico, mas é o que eu sempre falo do karma. É algo no bom sentido, tá? Se a gente fosse contar uma história aqui, a gente poderia falar que vocês tentaram, de alguma forma, viver juntos em uma outra existência. Não conseguiram e agora vocês voltam pra viver juntos, tá? E é por isso, às vezes, a rapidez, né? Aquela sensação de aproveitar o tempo, né? De não perder tempo com besteira, tá? É um relacionamento aqui, inclusive, muitas pessoas querem ter filho, querem ter aquela família bonitinha. Aqui o jogo traz isso, o São Miguel traz isso, tá? Então, pra quem tá sozinho, pra quem tá em busca de um relacionamento de verdade, né? Quem tá afim de se relacionar, isso entra no teu caminho, tá? E com uma evolução muito rápida, tá bom? Tá bom? Olha... Aqui, São Miguel vem dando um grande aviso, tá? Cuidado com as suas amizades. Cuidado tanto com as pessoas, quanto os lugares que você vai, tá? Às vezes, marca, vai no restaurante, vai numa baladinha, né? Vai na casa de alguém. Aqui, primeiro, alguém pode acabar roubando você, tá? Você pode, inclusive, perder alguma coisa de muito valor, né? Então, bastante cuidado, tá? Essa questão de amizade aqui, tem alguém aí ao teu redor, né? Que não é uma pessoa que realmente quer o teu bem. É alguém que entrou na tua vida há pouco tempo, né? É aquela pessoa que você acha que teve aquela identificação logo de cara, só que não, tá? Cuidado. Aqui, a impressão que dá que é uma pessoa que vem pra trapacear, pra sacanear, sabe? Então, cuidado, tá? E mais cuidado ainda, se você ainda tiver essa pessoa aí por volta, né? Na tua volta, quando você começar esse relacionamento, tá? A energia que não é boa, a energia de amizade nesse momento não é boa na tua vida, tá? Então, cuidado com essas saídas, né? Se vai em alguma festinha, em alguma baladinha, cuidado, porque aqui o risco de perda é muito grande. Aqui a gente poderia falar o risco de golpe, né? Aqui a gente tem um set de espadas que ele pode falar um pouco de traição, né? Mas pode ser algum tipo de golpe, inclusive, de alguma pessoa conhecida, tá? Por isso que aqui tá bem delicado. Então, cuidado, tá? Cuidado com quem você mantém aí perto de você, na sua intimidade, mesmo quem celebra alguma coisa com você, tá? Bom, São Miguel aqui, ele também fala assim, você é uma pessoa que, em algumas vezes aí, precisa dominar um pouquinho a língua, tá? Porque, às vezes, você fala o que vem na cabeça, né? Do jeito que vem na tua cabeça, parece que não tem muito filtro, tá? Então, assim, esse é o último recado de São Miguel. Você viu que tem coisas maravilhosas pra destravar a tua vida aqui, tá? Só que aí ele fala assim, Às vezes, é... Cuidado com as histórias que você conta, tá? Isso pode ser você, né? Ou pode ser uma pessoa que tá aí perto de você, tá? Às vezes pode ser a... A gente fala que às vezes a leitura pode ser um pouco o espelho. Então, pode estar falando das suas atitudes, né? Que você precisa ser, talvez, mais verdadeiro, né? Cooperar mais, tá mais atento, tá mais atenta. Ou você até precisa chamar a atenção de alguma pessoa que tá perto de você, né? Que, inclusive, é uma pessoa de convívio muito próxima. Eu vejo até um elo familiar. Mas é uma pessoa que tá próxima, que mente muito, né? Cria as histórias na cabeça dela e acha que todo mundo vai acreditar. Só que São Miguel fala assim, Essa pessoa, ela também tem um caminho legal pra trilhar. Só que ela não alcança nada disso Por conta das mentiras que ela conta pras outras pessoas e pra ela mesma, tá? E às vezes, inclusive, pra você, né? Só que assim, você conhece, então você sabe como a pessoa age. Então, o teu papel aqui, São Miguel tá falando que é dar uma bela chamada, parece um papel de mãe, de pai, sabe? Botar a pessoa sentadinha e falar, escuta aqui, né? O que você quer da vida? Você acha que é só mentirinha? Você acha que as pessoas acreditam? Não, né? Porque isso vai puxando a pessoa pra baixo. Isso vai levando a pessoa aqui pro fundo do poço. Então, cuidado com esse tipo de pessoa. Aqui tá muito voltado pro campo familiar, mas aqui também pode ser um amigo, né? Uma amiga que tá aí na tua volta, que acha que é o top dos tops e na verdade não é nada, né? E o problema é assim, essa pessoa que São Miguel tá pedindo pra você alertar, pra você ajudar, é uma pessoa que acaba fazendo até papel de ridículo, tá? Ela faz papel de ridículo diante das outras pessoas, que ela acha que engana todo mundo, mas no fundo ela não engana ninguém, tá? Então, aqui a tua missão talvez seja ajudar no crescimento dessa pessoa. Ó, São Miguel vem falando aqui da necessidade de vocês liberarem realmente essas dores muito enraizadas, antigas, né? O jogo de vocês abriu falando disso, de um sofrimento muito profundo. Então, precisa limpar, tá? Precisa liberar tudo isso. Precisa liberar as velhas experiências que não trouxeram nada positivo pra tua vida, né? Alguma coisa positiva tem, né, gente? Sempre fica um aprendizado aí de qualquer situação que a gente passa, mas São Miguel vem falando pra você, se cura, tá? Tá na hora, chega de ficar sofrendo, tá? São Miguel vem trazendo também, vem abrindo um período, né? A gente vem aqui com Arcanjo Rafael, né? Desculpa, gente, Arcanjo Gabriel, o Rafael saiu na outra. Arcanjo Gabriel vem falando pra você trabalhar muito a sua verdade, né? E vem falando que você tá num período muito positivo pra comunicação. Por isso que aparece essa situação dessa pessoa aqui, que você tem que dar um puxão de orelha, né? Botar sentadinha e conversar, porque parece que você vai tá com o poder da palavra, tá? Desculpa, gente. São Miguel vem falando também que você vai entrar num período aqui, eu vou até colocar mais uma carta, aonde você pode se sentir inseguro, insegura, né? É muito, tem muita indecisão aqui. Eu não sei o que que você vai ter que decidir, tá? Mas São Miguel tá falando assim, para, né? Não toma nenhuma atitude rápida, impensada, a paciência aqui é a tua melhor amiga, porque às vezes pode vir uma ideia na tua cabeça e não é essa, tá? Por que que ele tá pedindo pra você parar? Porque essa decisão aqui, podem aparecer novas opções, tá? Então, às vezes você pensa em pagar uma conta de uma forma, sei lá, ai, vou vender alguma coisa que eu tenho pra pagar essa conta. Ele fala calma, né? Pensa um pouquinho, para, analisa aí se você não tem outra opção, pra você não precisar se desfazer de algum bem, tá? Então, não tomar as decisões aqui por impulso, tá? Tem decisões importantes, mas nada por impulso. Para, pensa, reavalia, vê o que é bom pra você, né? Vê o que que é bom pra essa situação, tá? E ele reforça, inclusive, pra vocês desprenderem de alguns hábitos muito antigos, tá? Algo que você faz há muito tempo e que não faz bem pra você. Você sabe do que eu tô falando aí, você sabe qual que é o teu vício aí, a tua mania, tá? Pode ser qualquer um. Pode ser alguma comida, pode ser algum tipo de vício de droga lícita, ilícita, enfim. Pode ser fofocar, falar mal dos outros, né? Quem nunca? Mas assim, ele tá falando pra você rever essa questão desses padrões muito antigos, tá? Algo precisa ser quebrado, algo precisa ser mudado. Certo? Sucesso pra você que escolheu aqui a opção número 2, a garrafinha da fé. Que São Miguel abençoe os caminhos de vocês, que coloque luz, que lhe jogue essa luz azul maravilhosa, tá certo? Bom, pessoal, fiquem todos com Deus. A gente se vê em uma próxima leitura. Tchau, tchau. 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 Tchau.